Oi, eu sou o Fake Monster com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui no Lotus E galera, antes de começar eu já queria falar aí, caso você queira comprar seu VIP aqui no Lotus Tem aí, o site tá na descrição e se você quiser comprar seu Minecraft original também tem aí Tudo por um preço muito bacana, se você quiser comprar VIP aqui tem com um Fake 10 pra você ganhar 10% de desconto, beleza? Então é isso aí, já vamos começar os vídeos, porque hoje eu vou liberar os meus mods que eu tô usando aqui São vários mods muito daoras e o download vai tá aí na descrição quando esse vídeo aqui bater, vamos colocar aí uns 2 mil likes, beleza? 2 mil likes eu libero os meus mods, ok? Então é isso aí, agora bora pras partidas, pra quem ainda não viu, poder ver os mods e vamos lá então E beleza galera, como a gente já viu no último vídeo, aqui, agora os kits estão aqui e as habilidades estão aqui, né? E a gente tem que escolher as nossas habilidades, que é a agilidade nos pés e o Firecracker, que é o Foguete E o da Speed, né? Que vocês sabem que eu gosto de jogar com esses dois, essas duas coisas aí, né? E vamos lá então, e eu já tô com o kit do guerreiro, então já vou ter uma espada de afiada 2, o que já é muito vantajoso E tipo, agora não precisa abrir o baú que tem a espada, tá ligado? Eu corto um caminho bom até Tipo, não é tanto, tanto, mas, né? Enfim, melhor do que antes E mano, pra quem ainda não viu o vídeo que eu mostrei os meus mods, vê aí no canal, véi, ficou bem legal Eu mostrei alguns mods aqui pra que servem e tal, então se você quiser ir lá ver E agora eu peguei a Speed. Ah, acabou a Speed já O ruim é que a Speed é muito rápida Aí, boa Vou vir pra cá Aproveitar, né? Ah, eu tô com o Regen por quê? Ah, tá, eu quero jogar a poção, tá certo Sou fake burrão, esqueceu já Preciso pegar a Massa Dourada, boa Boa, moleque Peguei o que eu precisava Massa Dourada é o esquema Eu não vou nem usar a Vanessa, véi Porque... Que não, tô louco Eu vou usar só as daqui agora Não que eu não ame mais a Vanessa, né? A Vanessa é... Todo mundo sabe que é a melhor espada do Minecraft Então... Ai, que susto Que susto Cê tá louco Cê tá louco, cara Cê tá louco fazendo isso comigo? Calma aí, agora vem Agora cê pode vir Agora que eu já tô preparado, pode vir Pera, 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 pera aqui Mano, primeira partida do dia Eu tô cômodo Tô do vesgo Ah, não, não vai correr não Não, 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 não Não, ah, véi Já vai correr Ah Ele abriu o baú sem querer Morre, 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 morre Ih Ih Nossa, mano Jogo muito Vai, vai Nossa Tô vivo Tô vivo Nossa, mano Joguei demais Calma, deixa eu organizar aqui meus itens Protection 2 Quer dizer Nossa, velho Que? Como que eu ganhei? Ah, o cara morreu sozinho no void Beleza Vamos pra próxima aí Nossa, eu joguei demais Cê é louco E agora, galera Toda vez que você Entrar em outra partida Suas habilidades e kits Pelo jeito já vão estar Ó, como vocês podem ver Tá continuando a mesma coisa aqui Eu nem cliquei em nada É, então, tipo Eu acho que arrumaram O bug lá que tinha, né E, bom É, quando você baixar O modpack, véi Você tem que lembrar De fazer uma coisa Peraí Eu esqueci de mostrar no início Ô, meu Deus do céu Peraí, galera Peraí que tá complicado aqui, viu Calma Vou pegar os itens aqui primeiro E depois eu falo Você tem que Pra ficar chroma Você tem que digitar um comando, véi Eu esqueci de mostrar E por que que tem um cara Meu, ele já foi Ele já caiu Tá, esse ali é o negócio da mira, né Que eu falei Que eu falei lá no vídeo lá Que eu mostrei o mod E pra você conseguir colocar Esse negócio que tem ali em cima de mim Esse sprint tunado Em chroma Você pode digitar assim A barra Não, calma Você tem que vir aqui em opções Toggle sneak E aí Color mod Você coloca esse daqui Aí dá save Pronto Agora tá chroma E ali Minhas teclinhas ali Tá chroma também Em volta do Do bloco tá chroma Então tá tudo certo Tá tudo como deveria estar Beleza Deixa eu colocar esse parado pra cima Boa O problema é que Você acha Acho que já vê alguém aqui no meio Não vê? Não, não vê não Boa Ah, véi O problema é que Eu só tô pegando massa dourada Eu queria enderpeel também Merda Agora eu consegui o que eu queria Aí, agora eu consegui o que eu queria Agora eu consegui o que eu queria O cara já caiu Nossa, ferrou Nossa, quase eu morri Quase morri Meu Deus Pera Deixa eu tacar flecha lá Tá tacando flecha só Tei Tei Só flechada Só flechada cabulosa Pra nem saber E o outro ele correu Os caras tão tudo correndo Um do outro Tá incrível Esse BVP Ó o cara veio parar aqui, véi O cara veio parar aqui, viado Sai Matei Roubei a kill Roubei a kill Eu sou o mais Mais incrível Roubador de kills Que isso, mano Esse cara tá muito forte Mano, esse cara tava muito forte Não, ele tinha o que? Sharp 30 na espada? WTF Que dano foi esse? Tá, e como vocês podem ver Realmente não tá saindo as minhas habilidades Ou seja, está arrumado Agora você não precisa ficar pegando kit Na habilidade toda vez E mano, já tem bastante habilidade Já tem bastante kit E é bem da hora isso, mano Em breve a gente vai adicionar mais Inclusive naquele meu vídeo Que eu pedi comentários Pra vocês Darem ideia de kits e habilidades Mano, teve muito Teve muito, sério Fiquei bem feliz Que a gente tá tirando bastante ideia de lá Tá ligado? Então deixa eu jogar já esse daqui Que esse meio aqui sempre tem gente Quer dizer, nem sempre, né? Mas Só pra prevenir, né? Só pra prevenir Ah, mano Já pegaram? Qual que é? Só um balde de lava? É sério isso? Que desumilde Nossa Ninguém me acerta a flecha, rapaz Eu sou um mito Eu sou Invisível Caraca, mano Vai, vou ser o primeiro a chegar no meio É bom ficar fazendo as vezes Merda Vamos ficar as vezes fazendo esse negócio De ficar indo pra cima, velho Dar um pulinho pra cima Porque Sei lá, mano Ajuda Eu ouvi dizer que ajuda Ah, podia até pegar aquele balde do meio Sou muito bom Ah, mano Muito enderpeel pra nada Vai, eu quero item Boa, boa, boa Boa Peguei tudo o que eu queria Agora eu vou pra ali Boa Agora o meu equipo Ah, o cara vai vir Ele acha que ele é esperto Ele acha que ele é esperto Merda, merda, merda Tem muita gente aqui Não Nossa, nossa Isso não era pra estar acontecendo Não, 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 não Nossa, quase morri, velho Quase morri Calma, calma O que eu tenho aqui de proteção Beleza Sharpness 2 Sharpness 2 Pronto Assim tá ótimo Ai, ai Ah, você acha que isso é o que, cara? Matei já Com a força do pensamento Não foi por causa do fogo Mas a gente brinca que é com a força do pensamento Que nós é louco E aí, cara? Mano, por que eu tô sempre com fome? WTF Esse cara deve ter alguma habilidade Deixar eu com fome Essa é uma habilidade incrível Calma, calma, calma Mano, eu tô muito vesgo Porque eu acabei de acordar, tá ligado? Eu literalmente acabei de acordar Nossa, eu quase morri Matei Beleza, vamos pra próxima Nossa, o cara morreu muito feio Beleza, galera Então vamos mais uma aqui E, mano, deixa eu ver aqui Deixa eu testar alguma outra habilidade Sniper Looker Firecracker Jurbeia? O que é isso? A cada que... Ó, essa habilidade é interessante, hein, mano Mas eu vou continuar com a minha agilidade nos pés aqui Porque pra mim é o perfeito Ó, essa aqui é legal também Que não leva dano pra enderpeel Mas eu acho que nenhum player tá levando dano pra enderpeel Esse que é o estranho Eu acho, né? Eu não faço ideia Aqui é a espada Aqui é boa Que boa Mano, tipo, depois que eu decorar onde vai ficar cada espada de cada... De cada ilha Vai ser bom Porque como eu vou usar o sempre kit guerreiro Eu não vou precisar ficar abrindo esse baú, tá ligado? Vai ser uma vantagem absurda E também eu tenho uma espada de chap 2, véi É muito... É muito OP Esse cara tá aqui comigo Ah, véi Eu não precisava ter trancado, não Deve ter pego mais Quero pegar aqui agora Falou, meu chapa Vou ficar aqui dentro e vocês vão ficar aí fora Essa tática é muito boa, véi Chegar e fechar o lugar, tá ligado? Eu sempre faço isso, mano É muito incrível Pera, deixa eu ver aqui Caraca, eu não peguei nenhuma Eu não peguei uma espada com fire aspect Que incrível, viu? Que incrível, meus amigos Preciso saber onde é que tá os caras, né? Tão aqui? Não, aqui não tem nada Espada de iron, pô Não quero espada de iron Nossa, olha o cara lá em cima, véi Uh, nem sabia desse baú aqui Ai, que susto Que susto Você tá louco? Você tá louco? Me dá susto Não Não, 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 não Ai Não Mano, que vacilo Eu morri de queda, velho Puta, mano Nossa, isso foi muito feio De verdade Eu fiquei muito triste agora Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau